Cayman, conhecidas como um paraíso fiscal repleto de luxos, escondem muito mais do que escritórios de fundos de réde e coquetéis caríssimos de 400 libras esterlinas. Com uma natureza exuberante e praias que parecem saídas de um sonho, esse arquipélago oferece uma experiência única, onde o ritmo é desacelerado e a vida selvagem floresce ao lado das águas cristalinas. Jennifer Mills, uma britânica que chegou ao local há 20 anos com a ideia de passar apenas seis meses, nunca mais voltou para as cinzentas ruas de Guildford, na Inglaterra. Ela administra, sem arrependimentos, o Southern Cross Club, um resort aconchegante com apenas 14 quartos em Little Cayman, onde os dias se arrastam ao som das ondas e o mar é um universo pulsante de vida marinha. Com apenas 10 milhas de comprimento e 170 habitantes, Little Cayman é o protótipo de uma ilha tropical intocada. Há apenas 230 milhas ao sul de Cuba, essas ilhas que foram incorporadas ao domínio inglês em 1670, tornaram-se um território ultramarino britânico próspero. O local ainda preserva tradições como dirigir à esquerda, e a imagem da nossa falecida rainha ainda enfeita as notas bancárias. Viajar até lá pode não ser fácil, com voos da British Airways para Grand Cayman partindo cinco vezes por semana, mas a jornada é longa, passando por Nassau nas Bahamas e totalizando 12 horas. Ao chegar à Grand Cayman, um rápido voo de 35 minutos leva até os elegantes bangalos de Jennifer, onde o almoço no estilo buffet é uma verdadeira experiência gourmet, com salada de frutos do mar frescos e uma sopa de tomate espetacular com um toque de gin. Para alguns, a tranquilidade do local é o principal atrativo, sem ter vez, o objetivo é desconectar completamente. Para outros, é a rica diversidade de aves que impressiona, como a colônia de 20 mil atobás de pé vermelho. E para os mais aventureiros, a atração principal é o mergulho. O Bloody Bay Wall, que se estende por 6 mil pés de profundidade, é um dos locais mais impressionantes de mergulho no Caribe. Se você prefere atividades mais intensas, a ilha vizinha, que é em Mambrak, é perfeita para explorar. Um pouco maior e com um ponto elevado de 141 pés, que lembra uma baleia fossilizada, a ilha é um paraíso para quem gosta de caminhadas, escaladas e até mesmo de observação de estrelas. Lá, descubro outro refúgio encantador, a pousada Le Soleil d'Or, com apenas 9 quartos, cercada por uma fazenda de 10 acres que cultiva romãs, cerejas azedas e pitaias, além de oferecer um restaurante sofisticado que serve ravioli de trufas e magre de caná. A exclusividade dessas experiências é um verdadeiro tesouro para quem busca algo especial, em contraste com a Grand Cayman, que, por outro lado, é tomada por prédios altos, cruzeiros turísticos e os típicos escritórios anônimos de paraísos fiscais. São mais de 12 mil fundos de rede sediados ali. Os custos de vida nas ilhas Cayman podem ser exorbitantes, já que a maioria dos produtos é importada. No luxuoso Quinton Seafire Resort, por exemplo, fiquei impressionado com o Monte Cristo, um coquetel feito com um raro conhaque pré-filoxera, que custa mais de 400 libras esterlinas. Vendemos quatro só na semana passada, revelou o garçom com naturalidade. Há um lado positivo em toda essa riqueza, o local é extremamente seguro, os padrões de serviço são impecáveis e a energia multicultural é contagiante. Com mais de 130 nacionalidades convivendo ali. Se ainda não se inscreveu já se inscreva, afinal conhecimento é poder, e curta nosso vídeo para chegar ao alcance de mais pessoas e deixar todo mundo bem informado.